Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algo que vocês vêm me pedindo há dias, né? Um método fácil pra conseguir lingotes de níquel e de tungstenium, né? Que ambos são materiais importantes pra que possamos conseguir evoluir nossas armas e também os trajes de níveis superiores pra impecável e depois de impecável pra mítico. Infelizmente, galera, são materiais não tão simples de achar, né? Mas com esse método que eu vou mostrar pra vocês, impossível você não surtar. Porque vai ser... Galera, você vai conseguir coletar em poucos minutos infinitos lingotes, caras. É isso mesmo, um glitch monstro do jogo e que pode ser corrigido em uma próxima atualização. Por isso, você deve aproveitar o mais rápido possível. Eu tô usando agora aqui a versão de PC 1.0.2. Mas, né, até onde eu sei, isso tá funcionando da mesma maneira pra todas as plataformas. Caso você consiga executar esses passos a seguir, deixe nos comentários a data, tá? E em qual console você tá testando e conseguindo ou não conseguindo, beleza? Ó, Calil, eu testei aqui no Xbox One S na data tal e tá funcionando. Isso é muito importante, né? Porque esse tipo de vídeo, caso isso não seja corrigido, é vídeo atemporal, tá ligado? Que muita gente vai poder usar por um bom tempo. Mas é importante também que se num momento parar de funcionar, vocês comentem aqui pra que quando alguém venha assistir, veja que, ó, não tá funcionando mais, beleza? Então vamos lá. O local exato do macete, pessoal, pelo menos até agora, né? É em Gloucestershire, entre essas duas estradinhas aqui. Bem onde elas se dividem, tá? Vejam só onde é o assentamento e o caminho até aqui. Eu vou mostrar primeiro, né, o Glitch, né, o macete dos lingotes de Tungstenium, o dourado. Vejam só, eu tenho sete até agora, beleza? Marquem aí. Galera, seguinte, chegando aqui, você deve se esconder em um arbusto. Pode ser nesse mesmo aqui, ó. É, eu não tava esperando esse malaca aqui, mas ele não vai atrapalhar, não. Pronto. Chegando aqui, galera, você vai salvar o jogo, tá? Crie um save novo. No meu caso, eu criei aí o save número 11. Em seguida, você deve carregar este mesmo save, beleza? Voltando, agora você usa a Sunin. E logo de cara, você vai avistar aí o boneco que tem em seu poder, o lingote de Tungstenium. Ele vai ter um pontinho dourado nele, é bem fácil de identificar. Velho, é só você ir lá e mandar ele pra Jesus mais cedo. O melhor era a velha semana da sendeira. Se tiver outros inimigos próximos, dê conta deles também, tá? Mas o importante é o carinha que, ao voar com a Sunin, você viu o pontinho dourado. Cara, pegou o precioso. Volte exatamente pra mesma moita e salve o game outra vez usando aquele mesmo save. Carregue o save novamente. E repita esse procedimento, pessoal, infinitamente, meu irmão. Dessa maneira, você terá em mãos infinitos lingotes de Tungstenium. Depende de você agora, tá? Agora, quanto mais você aguentar repetir, é o número de lingotes que você vai conseguir, tá? Então, vai lá, faz, 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 faz até cansar. Não, vai lá. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Não, vai lá. Só nessa brincadeira, pessoal, em poucos minutos, eu consegui aí 20, mano, 20. Tipo, em menos de meia hora, tá ligado? É bizarro, mas tá funcionando, tá funcionando. Acabou o chororô de, pô, meu, eu tenho trocentas peças e não consigo mais upar essas danadas pra mítico. Agora você consegue e não tem mais desculpas. A próxima localização, galera, é pra gente conseguir aí infinitos lingotes de níquel, tá? Esse material prata vai ser usado também lá no ferreiro pra upar as suas peças de nível superior pra nível impecável, tá? E depois sim você vai pra mítico usando os lingotes que conseguiu no truque anterior. Pessoal, o lugar, ele fica agora em Essex, tá? Exatamente neste ponto aqui, ó, ao lado dessa abadia de Santa Maria, tá vendo aí? Bem de boa, não tem como errar. É bem nessa estradinha aqui, ó. O procedimento, galera, é exatamente o mesmo, ó. Vem pra cá, se esconde aqui na mocoa, aqui na moitinha, e faça um save do jogo. No meu caso, eu vou fazer um save novo agora, o save número 12, por exemplo. Carregue o save que você acabou de criar. Pronto, ao voltar é o mesmo esquema. Usa a Sunin, que ela vai mostrar um cara que vai tá passando pela rua aí, pela rua, pela estrada, né? E ele vai ter um pontinho dourado, cara. É só você ir lá, detonar ele e saquear. Fez isso, volta pra moita, salva o game novamente naquele mesmo save, recarrega e repita quantas vezes você quiser, meu. Cara, ficou muito simples, muito fácil se dar bem agora em Assassin's Creed Valhalla. Mas, eu repito, isso pode ser temporário. Em qualquer momento, como a gente sabe, né? A gente tem essa experiência lá aí de Assassin's Creed Odyssey, que quando descobrimos um glitch, a Ubisoft ia lá, corrigia e acabava a graça. Então, assim, aproveitem que ainda não saiu atualização, né? Honestamente, tá demorando. Tá demorando, porque o game tem muitos bugs, né? Em várias versões aí. Eu não tive tantos problemas, mas eu sei de muitos inscritos, muitos maninhos que tão me reportando problemas, assim, absurdos, que atrapalham, né? O gameplay. Então, cara, é quase que certo que por esses dias vai ter uma atualização. Então, antes que isso saia, vá fazer este macete, mano. Vá fazer, beleza? Ah, antes de qualquer coisa também, não posso esquecer de agradecer ao maninho Bruno, quem me mostrou como fazer isso aí, nosso membro do canal. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Caso vocês tenham, né, esse tipo de coisa, pessoal, ou qualquer que seja a dica, né? Passa pra gente, meu. Me procura, tal. Quanto mais pessoas, né, souberem desse tipo de coisa, mais pessoas vão poder aproveitar o jogo, caras. Então, bora lá, compartilhem entre si, falem comigo, eu faço vídeo, a gente vai trocando ideia, vai ser bem divertido. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links todos na descrição. Agora, nós temos uma loja oficial do canal também, onde você pode comprar itens exclusivos, com muita qualidade e carinho, confeccionados pra você. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. é só você ir lá, se interessar, vem pra família, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.